Olá pessoal, estamos aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo, e esse vídeo eu acho muito importante, importantíssimo. Hoje, 19 de novembro, é dia da bandeira, da bandeira do Brasil. Então, eu vou trazer aqui para vocês um assunto que eu acho, assim, extremamente importante, sabe, pessoal? Um assunto que eu acho que a gente deve refletir muito, deve falar muito sobre isso. A bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é composta por um retângulo verde, um losango amarelo e um símbolo azul. As 27 estrelas brancas e uma faixa com inscrição, ordem e progresso, com as letras em verde. Então, essa aqui é a bandeira do Brasil. Aí, a pergunta, primeiro, que eu vou fazer, depois, se você quiser responder, se eu deixar o vídeo, e responder-se depois aí embaixo para a gente, o que vocês acham? O que vocês têm a dizer sobre a bandeira do Brasil? Eu acredito que a bandeira pertence à nação, ao povo, e não a partido nenhum. Então, essa é a pergunta que eu quero que vocês façam e deixem depois aí embaixo. Certo, pessoal? Nós vamos passar mais um pouco aqui da bandeira. O significado das cores da bandeira do Brasil. As cores da bandeira do Brasil são oficialmente quatro. O verde, que é aqui, pessoal, esse verde representa o quê? Ele representa a vegetação brasileira. O amarelo representa o mundo e a riqueza. O azul representa o céu e os rios brasileiros. O banco representa o desejo da paz. Então, pessoal, isso é o que a gente aprende na escola, o que passa, o que vai aprender no dia a dia. A bandeira atual também mantém as cores verde e amarela da bandeira imperial, com significativos diferentes. O verde representa a casa Bragança, da qual Dom Pedro I pertencia, enquanto o amarelo representa a casa de Aldimburgo, do qual pertencia a imperatriz Dona Maria Leopoldina. Lembrando uma coisa, vou frisar, a minha mãe chamava a Ana de Dolores, mas o nome dela era Leopoldina. Ela tinha assim um pouco de, só brincava muito, a questão da Leopoldina, só para frisar, saudade de minha mãe, saudade eterna. Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Então, pessoal, o significado da bandeira representa os 27 estados, os quais representam cada um do estado brasileiro, incluído o Distrito Federal. Então, são todos os estados aqui, né? Pará, Amazonas, Mato Grosso, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Rouraí, Mato Cantinho, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alavô, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Então, pessoal, só para frisar uma coisa, lembrar uma coisa, aqui, todos esses estados representam a nossa nação. Todos esses estados fazem parte de nossa nação. Todos esses estados é a grandeza de nossa pátria. Somos todos na mesma pátria, somos todos irmãos, somos todos brasileiros. Então, todos devem ser respeitados por ser brasileiro e a Constituição nos dá esse direito de ser protegido pela nossa pátria. Na última versão da bandeira atual do Brasil, havia apenas 21 estrela, que era o nome do estado. Mas, no Instituto Federal, na época, as 21 estrela foram desenhadas na posição em que se encontra o céu da cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas da manhã e 30 minutos, dia 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Sempre que forem acrescentados ou excluídos estados, as estradas da bandeira do Brasil devem refletir essa alternação, conforme a exposição da Lei 8.425, de 11 de maio de 1992. Por esse motivo, a bandeira passou a ter 27 estrela. As formas geométricas da bandeira do Brasil... Então, isso aqui tudo, pessoal, essas formas aqui, tudo tem um significado. Tem uma forma que deve ser cumprida. Ela é um triângulo, né? Um triângulo, os ângulos, o círculo e a faixa. Aqui mostra a determinação como deve ser ou o que não deve ser. Por exemplo, a bandeira da senhora é formada como retrego verde e sobre ela estão a seguinte forma geométrica. Lusango representa as mulheres que lutaram pela independência do Brasil. É uma forma de homenagear a imperatriz Dona Leopoldina, que teve um papel importante na independência do país. O círculo representa uma esfera anilar. A manuelina, a esfera anilar, é um instrumento utilizado na navegação e recorda o desenvolvimento do Brasil. E que o rei de Portugal era Dom Manuel I. A faixa, entre várias interpretações... Dentre as várias interpretações que ela tem, a faixa pode representar a luz solar ou o rio Amazonas. O lema é positivista da bandeira do Brasil. O céu da bandeira é cortado por uma faixa branca. A seguinte com a expressão, ordem, progresso e verde. Sim, pessoal. Ordem e progresso é o nosso lema. Então, tem que ter ordem na nossa pátria. Essas palavras fazem parte de uma frase maior. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A autoria é do fundador do positivismo, Auguste Contes, cujas ideias influenciaram a criação da República. Críticas não foram poupadas. A escolha dessas palavras e várias mudanças foram propostas com sucesso. Entre as mais significativas, estava o senador Antônio Coelho Rodrigues, 1846 a 1912. Em 1996, sugerindo a troca, a inscrição pela divisa, lei e liberdade. A bandeira do Brasil, o modelo atual, é utilizada desde 19 de novembro de 1889, tendo sido modificada apenas uma vez em 1992, para dar o cumprimento da lei. É 8.402 de 11 de maio de 1992. Em 1992. Um ano meio complicado que foi para a gente. Deu para a gente, os sete inocentes foram a turma. Já seca a garganta quando lembra esse ano. Segundo a lei, cada uma das estrelas da bandeira deve representar o estado brasileiro. Por isso, como em 1819 havia apenas 21 estados, em 1902 foram representados seis estrelas para representar o 26 estrado em um distrito federal. A bandeira foi realizada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lênis, com orientação do astrônomo do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, Manuel Pereira Reis. O desenho foi inspirado na bandeira imperial. Cerca de dez bandeiras representam o Brasil, desde o território, era a colônia, passando por elevações do Reino Unido, e após a independência, aqui se destaca duas delas. A bandeira imperial do Brasil. A primeira bandeira brasileira independente foi criada pelo pintor francês, Tiago Batista e Débora. E, nesse momento, ele trabalhava na corte imperial. Na bandeira imperial, o verde representava o brasão da família Bragança, a qual pertencia Dom Pedro. O amarelo representava a dinastia Astiburgo, que governava a Áustria, terra natal da esposa de Dom Pedro I, a imperatriz Dona Maria Leopoldina. Além da dinastia Astiburgo, o amarelo também remete ao ouro e ao sol. Bacana, não é? O ouro e o sol. Então, vê aqui, pessoal, como que era a primeira bandeira representando o império. Tem muita característica, né? Muito parecida com detalhes das nossas, a nossa de hoje, né? A bandeira do Brasil, depois da proclamação da República, depois do golpe republicano de 15 de novembro de 1889, a bandeira imperial foi substituída por uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, nas cores verde e amarelo. Uma cópia dos Estados Unidos. Deixar para vocês comentários sobre isso. O desenho não agradou ninguém. Ele durou apenas quatro dias como povilhão nacional. Em seguida, foi substituída pela atual. Então, a bandeira também brasileira teve essa forma, pessoal. Bem parecível aos Estados Unidos, embora as cores diferentes. Dá para se ver bem aí. O uso da bandeira do Brasil. A bandeira nacional é esteada nos dias de festa ou em luto nacional. Todas as repartições públicas devem exibir uma, bem como escola de todos os níveis e sindicatos. As escolas públicas ou particulares devem obrigatoriamente hastear a bandeira ao menos uma vez por semana, no decorrer do ano leitivo. À noite, se hasteada a bandeira, deve ficar iluminada. Quando várias bandeiras foresteadas ao mesmo tempo, a do Brasil deve ficar no centro, ser a primeira a atingir o topo e a última a descer. Dia da bandeira nacional. O dia da bandeira nacional foi instituído pelo decreto número 4, dia 19 de novembro de 1889, que também determinava o seu uso. A medida estava entre as formas de reconhecimento e a reafirmação da república. A nova bandeira, contudo, demorou a conquistar os cidadãos, e somente com o primeiro centenário de deficiência do Brasil, em 1992, o pavilhão foi produzido. Popularizado. É, pessoal, é interessante, é uma história que eu acho que todo mundo deve saber, todo mundo tem que saber, passar para os netos, para os filhos, embora as escolas passem, embora estão bebendo muitas escolas hoje, passar muitas coisas. Aqui também fala sobre o hino, né, a gente não vai entrar diretamente sobre o hino, porque a intenção nossa hoje é falar sobre a bandeira nacional. Então, está aqui lá de volta. A lei de 5.700 de 1971 estabeleceu os símbolos nacionais como seus padrões e as formas pelas quais pode ser corretamente apresentado em público. Essa lei determina que os símbolos nacionais são bandeira nacional, arma nacional e selo nacional e o hino. Então, a bandeira, ela faz parte dos símbolos nacionais, ela representa a nossa nação. Aqui fala mais, novamente, a bandeira brasileira foi construída, conseguida logo após a formação da República, foi instituída em 19 de novembro de 1889, no dia de hoje, hoje é dia 19 de novembro, nessa data comemora-se o dia da bandeira. Seu formato é um retângulo, tal, tal, já falou, eu já falei sobre essa parte, diz, olha o progresso, e fala novamente, verde e amarelo é essa das casas da bandeira imperial, representada as casas de bagunça, o verde é a casa dos aldeimbrudos, desculpe, soltou meio amarelo, além disso, essas duas cores representam a floresta e as esguezas respectivas. Desculpe se eu falei o nome errado da palavra. Azul representa o céu brasileiro, estrelas brancas representa os estados da federação, e a estrela acima do lema representa o distrito federal. Então, está aí, pessoal, ele fala. Também tem um hino, que eu vou ver se eu consigo soltar aqui para vocês, um hino que eu admiro bastante, acho muito interessante. ou não sei que consigo tocar aqui, se minha internet vai ajudar. Salve, lindo, perdão da esperança, salve, simbolo, augusto da paz, Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerre em nosso e do juízo mil, querido simbolo da terra, da toda terra do Brasil. em teu seio famoso retratas, este céu de puríssimo azul, A abertura sem par nestas matas, o esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se encerre em nosso e do juízo mil, querido simbolo da terra, da toda terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos, compreendemos o nosso dever, que o Brasil, com seus filhos amados, poderoso e feliz a te ser, recebe o afeto que se encerre em nosso e do juízo mil, querido simbolo da terra, da toda terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, Baira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerre em nosso e do juízo mil, querido simbolo da terra, da toda terra do Brasil. Fiquei com uma parte aí sem áudio, peço até desculpa. Vou voltar a falar, aproveitando o pessoal dizendo, que eu disse que já tem uma parte da continência, dizendo que, quando é hasteada em partes públicas, quando é hasteada em partes oficiais, em repartições, os homens têm sempre, em geral, o povo geral mantém-se em pé, os homens sempre com a cabeça descoberta, a não ser os militares que usam seus capsules, sabe? E os militares sempre fazendo a continência, a nossa continência é assim, pessoal, não é outra forma. respeitando que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E aproveitando, pessoal, aí embaixo, ajude a agradecer nosso canal do YouTube, se inscreva. O nome do canal é canal Oswaldo Mascineiro, daqui em cima, canal do YouTube Oswaldo Mascineiro. Vamos lá, pessoal, aproveita aí, se inscrevam, ajude a gente a agradecer, juntos somos mais forte. Aperta o sininho, não esquece do sininho para saber mais vídeos, eu vou trazer bastante vídeos sobre outras matérias, sobre somente a religião, sobre o caso de Vano, que é a série, conto com vocês também. Peço também, pessoal, além do nosso canal do YouTube, siga a gente no canal do Instagram, juntos somos mais fortes, com mais fortes a gente consegue muito mais coisas. No Instagram é só procurar Oswaldo Mascineiro, no YouTube Oswaldo Mascineiro, Twitter Oswaldo Mascineiro, procurar Oswaldo Mascineiro, siga, ajude a gente, pessoal, isso é importantíssimo, importante mesmo, a gente ter voz, lutar para que não aconteça com outros do que aconteceu com a gente. Nós temos que passar cada vez mais para frente a história, o maior erro judiciário do meu país. Certo, então, pessoal, conto com vocês, quero agradecer, assim, a todos por esses momentos que estão dando esse apoio para a gente aí e dizendo uma coisa, é importantíssimo, pessoal, a pátria, a nossa bandeira, o nosso símbolo nacional pertence a todo, ao povo, à nação. Então, não se vai essas ondas dos jornais que pertencem à política, à política, ah, não vou usar a camisa, não vou respeitar, não, não, respeite, respeite que a bandeira é sua, a bandeira é minha, a bandeira é de todos, a bandeira é da nação. Nós somos brasileiros, como o teu Deus, que a paz de Deus seja com todos, que Deus ilumine o coração de todos. Tenham uma boa tarde, pessoal, tenha, assim, um bom dia, uma boa noite, quando estiveram ouvindo esse vídeo, e lembrando que a copa do mundo está ali e a bandeira vai brigar. Acredito, eu acredito. Você acredita? Deixa aí embaixo dizendo se você acredita ou não. Fique com Deus, pessoal. Que Deus ilumine o coração de todos.